Agora sim, a gente faz conexão com Larissa Arantes, que está ao vivo conosco direto de Brasília. E adivinhem, ela vem falar mais uma vez do conflito este, que agora sim, né, parece ter tido uma resolução depois de algumas semanas, eu não sei, acho que deu quase um mês, sei lá, né, ou não, Larissa, porque falar tanto desse assunto... Pra quem usa o X ou o X, né? Pode ter sido, né, muito problema. Mas a pergunta que não quer calar, como disse o professor agora há pouco, a pergunta de um milhão de dólares, Larissa Arantes, pra te receber bem nesse momento. O X voltou ou não voltou? Boa noite, Larissa, seja bem-vinda. Boa noite, Flávio, boa noite, Dri, ainda não, viu, Flávio? Não foi dessa vez, ainda. Mas tava todo mundo empolgado, né, falando agora vai voltar, pagou a multa, não sei o quê. Mas o que aconteceu então, Larissa? O que aconteceu? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, desbloqueou as contas bancárias do X e da Starlink, que pertencem ao bilionário Elon Musk, por quê? Porque o X se comprometeu a pagar todas as multas que precisa pagar, pra daí dar este passo rumo ao desbloqueio total do X aqui no país. E aí foi uma notícia que causou um certo, um certo rebuliço, né, porque disse, ah, é, Moraes desbloqueia as contas do X, né, as contas bancárias ainda não foi, de fato, a plataforma, a rede social... É conta bancária, não é conta, Didi. Nossa, mas que sacada também, né, pra atrair a gente pra ler a notícia. Adorei. O rebuliço, né? Adorei. E aí, gente, quando a coisa chega, você fala, meu Deus, voltou, voltou. Quem escreveu o título não faltou na aula de semiótica. Mas tá igual a mim ontem. Ontem, ontem, eu não sei se você viu o que eu fiz, tava pra chamar a conta de luz. Bandeira. Bandeira. Como é que era? É bandeira tarifária. Aí, por algum motivo, era bandeira tarifária. A Adriana fez um link. Com a bandeira de Belo Horizonte. Eu sei que foi uma beleza. Puxou pra bandeira de Belo Horizonte. Eu sei que foi uma beleza. Então, tá mais ou menos a questão da conta aí. Eu tenho os dois sentidos. Tem a bandeira de luz e a bandeira de Belo Horizonte. E a conta do X e a conta bancária. A conta bancária, no caso. Mas, assim, né, gente? Brincadeiras à parte. É o passo mais importante. Claro, teve a nomeação do representante legal, da representante legal, como exigia o Supremo Tribunal Federal. E agora, esse passo importante rumo ao pagamento das multas. E aí, só pra detalhar, pra quem tá nos acompanhando, quais os valores, né, de quanto a gente tá falando quando fala do pagamento dessas multas. Primeiro, tem uma multa de 18,3 milhões de reais pra pagar em função do descumprimento de ordens judiciais. Quando, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal determinava a suspensão de alguma conta por divulgar alguma informação, algum dado antidemocrático, né? Enfim. E aí, depois veio mais 10 milhões em multa. Quem nos acompanha vai lembrar. Em função daquela manobra, daquele artifício utilizado pelo X pra voltar a funcionar no Brasil, usando lá aquele, a gente comentou aqui, Cloudflare, né? Que permitia, portanto, que algum usuário, alguns usuários conseguissem acessar novamente o X. Então, aí foi 5 milhões pra cada dia. Foram dois dias dessa volta, 10 milhões de reais. E, por fim, mais uma multa de 300 mil reais que vai ser aplicada à representante legal do X aqui no Brasil, que foi recém-nomeada. Então, isso tudo aí, dando, passando aí dos 28 milhões de reais. Mas, existe, portanto, a... Bom, o X está se comprometendo com isso. Assim que houver a comprovação desse pagamento, o ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, vão ali analisar, confirmar esse dinheiro em caixa pro pagamento das multas. E aí, é aguardar, porque na prática não vai ter mais nenhum requisito, nenhum elemento que o X precise cumprir ainda pra ter a retomada da plataforma. Mas, claro, a gente sabe que o ministro Alexandre de Moraes surpreende várias vezes. Pode ser que apareça aí, nesse meio tempo, um novo requisito ou um elemento que estava ali meio escondido em alguma decisão e a gente não reparou tão bem assim. Ele vai destacar, dizendo que também precisa ser cumprido. Mas, os dois principais passos rumo à liberação, à retomada do X aqui, portanto, estão sendo dadas, né, pessoal? É isso. E vamos ver, né, se até domingo de eleições a gente vai ter ou não o X ou o X. E detalhe, destaque para o título de Ana Paula Ramos, porque eu só li, desbloqueio X Moraes. Parabéns. Conseguiu me atrair minha atenção numa velocidade. Maravilhoso, né? Ana Paula, com certeza você foi muito bem nas aulas de semiótica, porque isso aqui foi excelente, maravilhoso. Foi aquele susto, né, gente? Foi aquele susto. Pois é. Ô, Lara, então tá bom. Com essa notícia toda do X, a gente até deu um tempo no Arthur Lira, né? Olha aí, gente! É verdade. Por onde anda? É, a gente deu até um tempo. Até porque anda bem parado, né? Por onde anda, Arthur Lira? Pedir para o Lucas Moraes fazer esse quadro para a gente. Mas aqui, o trabalho aí está meio devagar, né? O que eu falo assim, os trabalhos no Congresso, né? Com certeza, gente. Essa semana não tem nenhuma sessão de plenário convocada. Na Câmara, nada. No Senado, estão usando aquela desculpa de que tem um projeto com urgência aprovada e está trancando todo o restante da pauta. Uma semana de eleição não vai ter nada. Ah, não. Agora está todo mundo nas bases, né? Todo mundo concentrado, focado ali na base. É isso. Então tá bom, Lari. Obrigada, viu? Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até mais.